Ora, o Tupi perdeu o pênalti, teve jogador expulso e ficou apenas no empate com o democrata de governador Valadares. O campo é o lugar dos titulares. Aqueles dez lugares, o banco, dos reservas. Até aí normal, mas sabia que dá pra ter uma noção do jogo pelo comportamento deles? Qualquer jogada que a gente faça ali, a gente tá com o coração na mão aqui, tamo junto com o grupo aí. Esporte coletivo, união, vibração. Palmas pra Renato Santiago. É preciso rezar. A falta é perto da área e Rodrigo Silva bate bem. Sai pra lá, perigo. É necessário buscar o melhor ângulo. Santos vai à linha de fundo. Renato, aparece bem. Valeu. E se o banco levanta, o lance é bom. Santos de novo, e boa mesmo, é a defesa de Reinaldo. Guerreiro tira o marcador pra dançar. Olha o banco. É pênalti. Sidney vai pra cobrança. Recebe apoio. Mas o torcedor não perdoa. Toda vez que Sidney pega na bola, vaias. Torcedor, ele faz a manifestação dele do jeito que ele achar melhor, mas a gente não pode ligar pra isso não. Nova manifestação do banco, vem o galo. Renato Santiago na área. Renato Santiago na área. Torcedor, ele tenta toda hora. Mas é bom lembrar que é daqui que saem aqueles que têm a capacidade de mudar a história de um jogo. Do banco do democrata, veio Zotti. Entrou na segunda etapa e cobrou esta falta. Do banco do tupi, vieram Geraldo e Alain. Uma tentativa de acabar com a angústia do torcedor. Mas o que termina, é o tempo de Samuel em campo. Já tinha amarelo e fez falta. Levou o segundo e o vermelho. A cobrança da falta, foi perigosa. Empate em um a um, que deixou a figura mais importante do banco de reservas, insatisfeito. O tupi dominou o jogo todo o tempo. Nós criamos inúmeras oportunidades de gol. Dominamos o adversário. Infelizmente, inclusive tivemos um pênalti perdido. Faz parte do futebol. Sábado, o tupi enfrentou a América em Belo Horizonte. Com o empate de ontem, o time caiu do sétimo para o oitavo lugar. Acompanhe como está a classificação. O Cruzeiro está isolado na liderança com 13 pontos. Em segundo lugar, está o Vila Nova com 10. Com a mesma pontuação, aparece o Rio Branco em terceiro. O Ipatinga é o quarto, com 9 pontos. Também com 9 pontos, está a Caldense em quinto lugar. Em sexto, está o Atlético, 8 pontos. Mesma pontuação do Democrata de Governador Valadares, que está em sétimo. O Tupi é o oitavo, também com 8 pontos. O Guarani de Divinópolis é o nono, com 8 pontos. Em décimo lugar, aparece o Democrata de Sete Lagoas, com 7 pontos. Com 5, e na décima primeira posição, está o Ituiutaba. O lanterna do campeonato é o América, com 4 pontos. Campeonato Carioca no primeiro...